O conhecimento é a conquista mais preciosa que o ser humano pode obter em sua jornada. Ele permite que trabalhemos nossa capacidade crítica e de argumentação e que fiquemos distantes do senso comum. E é também um aliado na hora de definirmos nosso candidato nas eleições, de estudar as melhores propostas, ver os prós e contras para não cairmos em armadilhas. Consciência que devíamos ter desde cedo. E a educação é a principal ferramenta neste processo. E foi o assunto que o João priorizou na hora de escolher o vereador jovem que vai representar a escola dele, Aderbalde Castro, no projeto Câmara Jovem 2019. Por que você decidiu por tal candidato? O que pesou? Principalmente nas ideias sobre a educação. As ideias sobre a educação chamaram muita atenção, porque a educação é o futuro do país. Sem jovem, sem educação não tem futuro. Eu mesmo quero ser um bom engenheiro. E sem estudar eu não vou conseguir virar um engenheiro, ou para quem quer ser médico e tal. Todas as profissões necessitam de estudo. Por isso eu focaria na educação. Tema que para Letícia é considerado de ordem primária, como eleitora e caso fosse eleita também. Eu como estudante sei que muita parte da educação ainda precisa ser aprimorada. E também a parte cultural, que eu vejo que não é tão valorizada hoje em dia pelos jovens. Ao todo foram 302 votos distribuídos em 5 candidatos. A escolhida pelos alunos foi a Mariana Guedes, com 98 deles. Ela vai acompanhar o cotidiano e as funções de um vereador e disse qual vai ser a principal meta de seu mandato. Atender as necessidades e questionar mesmo aos alunos do que eles precisam. E eu pretendo ter um mandato muito sincero com todos eles. Eles precisam estar se fiscalizando, eles precisam entender como que funciona o sistema, quem procurar, onde se queixar. E a escola é para isso. Está desenvolvendo esse senso crítico, esse protagonismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.